Contribuintes ainda podem apresentar a declaração anual do ICMS. O governo do estado estendeu o prazo para o pagamento sem cobrança de multa. Veja. Os comerciantes e contribuintes cadastrados no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, podem apresentar a declaração anual o declã sem pagamento de multa. O prazo para a apresentação terminou no dia 30 de maio, mas o governo do estado ainda não publicou o índice provisório. Por isso, a medida ainda continua. É por meio das informações apresentadas na declã que o estado faz o rateio do ICMS para os 92 municípios. Os interessados devem acessar o site da Secretaria de Fazenda do Estado, www.fazenda.rj.gov.br, consultar as informações para a realização do procedimento ou ir até a sede da Secretaria de Fazenda de Campos, localizada na rua 13 de maio.